Ora, saudações netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube Estamos aqui para mais uma temporada em Fortnite Pois é, demorou, mas chegou a nova temporada de Fortnite Está aí e basicamente isto é ativar os agentes Atacar bases e tomar conta da ilha Portanto, isto vai a tempo do filme Portanto, isto vai até ao final de Abril, 30 de Abril Vai a tempo da estreia de 007 sem tempo para morrer E este poderá ser também uma operação de cooperação Entre a Epic Games e também a empresa que representa todos os filmes de 007 Portanto, além disso, temos Deadpool no jogo Ele tem pistas pelo mapa, tem pistas nos esconderias, no menu, etc Vocês vão ver aqui muito conteúdo Portanto, esta pode ser uma nova season Muitas skins novas Muitas skins fantásticas Muitas skins, sobretudo, também na sua forma Um pouco mais atrevidas Muitos estilos novos Portanto, vamos começar esta nova season de Fortnite Eu consegui chegar ao nível 300 Da temporada anterior Foi o meu objetivo principal Completar todas as missões O passo de batalha E chegar ao nível 300 Vamos então ver o que é que isto nos reserva Então, dão aqui um novo menuzito Eu vou só aqui ao Salvo o Mundo Porque também saíram coisas novas do Salvo o Mundo Só abrir aqui Este update teve início às 7 da manhã Ficando totalmente ativo às 9 da manhã desta quinta-feira Dia 20 do 2 de 2020 Temos novos sítios no mapa e etc O pessoal que chega mais tarde Já tem isso tudo spoilado aí nas redes sociais Porque há gachos que não dormem para fazer vídeos disto Mas pronto Eu supostamente recebo um lama De bonificação Por ter jogado a temporada passada Ok Vamos ficar-se a receber 150 V-Bucks Um presente Muito obrigado Epic Games Oh lama Obrigado Mas então abrir aqui o lama Agora o lama lunar Está na loja Fez tudo Bora lá abrir então os lamas Cobrir todos Vem cá Ok Nada de jeito Falcão E uma arma épica E um assistente épico Mais um Armazinho e tal Não é assim grande coisa O que oferece não é sempre grande coisa Mas Dá para encher o livro Mais uma E nem uma lama dourada Ok Temos ali vários comuns Um épico E um lendário Ok Não foi mal Tivemos aqui uma arma lendária A garra do dragão Portanto não é mal E está feito Portanto vamos agora ao Bitteroyal Que é o modo principal se calhar deste jogo Que toda a gente joga não é? É por isso que há torneios e coisas Temos aqui um novo logotipo Portanto bora lá então Bitteroyal Cabum Vamos ali novos gliders Temos armas Temos a espada Pode ser uma arma nova Aí está agora o trailer Portanto a ativação dos agentes Pelo Midas Portanto deve ser o top agent Aqui estão os agentes Estão sendo perseguidos pelos capangas Os capangas estão É aquelas mensagens que apareciam nos tasers Capangas Acólitos Etc Portanto seguidores E agora a agente foi ativada E derrubou todos os seguidores Ou capangas Ou whatever A banana também é ativada Fazer tempo Vimos ali o Deadpool Vimos ali o Deadpool atrás Aqui no farol Também estão aqueles bandidos Não é? Com os esquilos mais rascos Mas pronto O gajo mandou lá do telhado Temos ali Mais uma agente ativada E agora deixa o barco sem condutor E os gajos Pronto Estamos Temos aqui esta Ui Também é muito fixe E temos ali o Deadpool também O braço e o Doginho Com um novo estilo Temos aqui o Meowth Opa Isto gajo sai dali musculoso É um bocado estranho Temos aqui então Os agentes reunidos Portanto A nova season Bem-vindos à agência Teve excelentes recomendações Portanto No Fortnite está aí Novo motivo Para jogar em Fortnite Temos ali o Kaboom Que é uma referência Então Também ao Deadpool Temos aqui o Meowth 6 anos Temos aqui o Midas Gênio do crime Com toque de ouro Muito fixe Temos aqui a Maya Especialista de Elite Que se torna Exclusivemente sua Portanto Vários estilos Para esta personagem Dá-te para personalizar tudo Temos aqui também Novas armas Novas maneiras de jogar Novo gameplay Ao longo da temporada Você conclui menções Para ganhar Uma variante Para os Especção Portanto Duas facções Eu disse Que iam chegar Facções Ao Fortnite Novos gliders Temos aqui o Hidden Bot Isto claramente Alguém que joga Metal Gear Solid Gostou desta cena Temos aqui Não sei bem o que é Aquilo Mas pronto É o branco Com o top preto Digamos assim Temos aqui esta cena Que lembra muito Aquelas 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 minas Que são ativadas Pelo movimento E nós nos temos Baixar No Modern Warfare E temos ali o Deadpool Então com Challenge Escondidos Portanto desafios Escondidos Temos então aqui Ganho 1500 V-Bucks De bónus Eu sou o trajeto de passo de batalha Temos mais informações Temos presentear o passo de batalha Temos comprar o passo de batalha Temos comprar Pocotão de passo de batalha E temos de voltar Portanto Nós vamos voltar Vamos voltar Eu não vou analisar isto agora Temos aqui então Um menu Um menu Basicamente temos aqui então Jogar O passo de batalha Competir Ok Eu não consegui estas skins Estas skins aqui dos desafios Temos o vestimento Ora bem Aqui não sei se há alguma coisa nova Estas skins aqui todas Ok E também estas coisas Só O que é para ver o que é que chega novo Aqui mais estilos Ok Ok Investimentos Loja de ítems Tenho que ir fazer a loja de ítems Temos aqui então O pacotão de passo de batalha Também é uma novidade Não é? E temos aqui Carreiras Escapou por pouco Muito fiz Capítulo 2 Agora está tudo Em todos de amarelo O nível de conta está em 752 E temos os V-Bugs Que é suposto Aumentar o valor Durante esta temporada Portanto a ver vamos Vamos lá ver como é que isto Corre com os aumentos Dos impostos E a Piquemos Não tem culpa disso Cada país tem E portanto isso vai mudar Consoante Temos aqui o Hideout Temos muitas coisas Suposto de descobrir Portanto Agentes Designação de diária Mesa de desafios Passo de batalha Aqui é qualquer coisa Porque deve ser o Deadpool Que está ali escondido O cofre de aprimoramento E em breve Ok Em breve É um contra o outro E pá anda a sair Nível 1 Temos ali o nosso nível É o nível 1 Portanto É o desafio que nós vamos ganhar É aquele emote Etc Temos aqui então O nosso novo Fortnite Pessoal Este é um vídeo muito rápido Foi só para mostrar isto Basicamente temos aqui Montes de coisas E vamos lá ver o que é que Este menu nos reserva Esta nova temporada nos reserva Que vai até o dia 30 de Abril Mesmo a tempo da estreia também De 007 Sem tempo para morrer Que certamente fará uma parceria com o Epic Games Para incluir a skin de 007 No jogo Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam de deixar o like Subscrever e comentar NetWeb Is off Arrasem E aí